Música Música Eu lembro bem Nós entrávamos Lá era a entrada A entrada começava a aula 7h30 da manhã E até meio dia e 30 A aula de 40 minutos Ficava alguém aqui na porta Examinando se você não trazia alguma coisa estranha Nós nos reunimos aqui nesse pátio E havia as orações da manhã A auxiliadora virgem famosa Dos pequeninos Mãe da divosa Que mil tormentas Entre o dolor Que os filhos salvam A auxilio de amor Bratamos todos Numa só voz A auxiliadora Rogai por nós A auxiliadora Rogai por nós Vem ao liceu Antes mesmo de eu estudar Eu frequentava como visitante Eu visitava o meu irmão Que era interno Então eu venho ao liceu desde 4 anos de idade Padre, olha aqui Você era um menino bonito Fala a verdade Olha Olha no que deu Mas o coração continua Paz por favor A assinatura aqui embaixo Do Padre Romano Padre Romano O único torcedor da portuguesa De que ano é esse, hein? 1962 Não, não Não, meia Meia zero Nossa, meia zero Meia zero Essa é a minha primeira carteira Nossa, de 1960, Murilo Tinha chupada duas vezes por ano No científico, né? Escuta Chupada mesmo Vinha barril de chupo Porque o científico era separado Era em cima daquele pórtico ali Certo Coisa que ninguém acredita Nos dias de hoje Que naquela época Há 40 anos atrás Já existia Não é que nós fomos Os... Os idelezadores Não Nós aproveitamos Usufruímos Mas já era praxe Ter duas vezes por ano Tinha chupada Que era o Padre Chicão O Padre Francisco Chicão Chicão Que eu não posso... Que fazia a parte de porco Fazia a parte de porco Ele era cômico Porque ele falava assim Não, porque tem uma meia dúzia De três ou quatro aqui Que eu ainda vou pegar Era o governo aqui Quantas? Você tinha contado uma história lá 500 vezes, meu amigo Eu estava aqui jogando futebol Eu e meus companheiros Eu aqui Minha divisão era aqui Que eu era sendo interno E parava tudo Porque descia do céu Sua santidade O governador do estado Que ficava aqui do lado No Campos Elíseo Era o Ademar de Barros Várias vezes Me lembro uma vez Um garoto chamado Raal Jogando no gol Ele já estava a pé da vida Porque toda vez A gente estava jogando O Ademar descia É um saco, né? Então o Raal pegou uma bola E chutou o gol E bateu na cabeça do Ademar A dona Leonor começou a gritar A esposa dele Foi um horror Nosso time todo foi expulso 15 dias Suspenso 15 dias Mas foi uma vitória muito grande Desde esse dia Foi diminuindo Foram diminuindo as vezes Que os helicópteres pousavam Na hora do nosso futebol Pelo amor de Deus Que pousasse durante as aulas O meu pai me trazia as vezes Mas no final eu vinha de ônibus E morava nas perdizes Então eu descia na São João E vinha a pé Todo esse percurso Na Glete, a Notman De lá até aqui Então sempre foi Como disse o Fábio hoje Sempre teve alguns problemas O bairro Pela proximidade com a rodoviária Com tudo Mas nós conhecíamos Sabíamos evitar os problemas É uma escola que funciona Desde que o colégio foi fundado Tem essa missão educativa E sempre foi Se evoluindo De acordo com as necessidades da cidade Oferecendo o serviço de educação Aqui nesse mesmo lugar As notícias que eu tenho É que é a escola mais antiga da cidade No mesmo lugar Tem outras escolas com a mesma idade Mas o seu funcionamento Girou por vários pontos da cidade O Liceu não Foi fundado aqui E tem sempre respondido A partir desse lugar As suas demandas Com quantos alunos hoje? Hoje nós estamos com 270 alunos Mas já chegou a ter? Ah, mais de 3 mil Essa simbiose entre o Liceu E a cidade de São Paulo O centro da cidade de São Paulo Isso foi sempre muito natural Então quando houve revolução No centro de São Paulo O Liceu ficou no olho de furacão Foram feitas reformas Por causa disso As balas caíram aqui dentro Se fez uma construção blindada Para esconder os alunos Do perigo de bombas E etc Então isso assim É uma atitude Quer física Quer dizer Naturalmente o colégio passa por isso Com reformas E também Cultural, social Então ele sempre procurou Então a medida que vieram Os catadores de papel Aqui do centro Se fez Se deu uma resposta a isso Com o abrigo A medida que aumentou Muitos cortiços Se criou um apoio As famílias Com cesta básica E etc Cresceram Aqui em torno Pessoas que precisavam Se qualificar Para garantir nos empregos Abrimos o curso De alfabetização E de educação Para jovens Então isso foi Continuamente Fomos tomados De assalto Com a questão Do crack Porque ela é De uma difícil intervenção Para você Colaborar com isso Você está falando De saúde pública Você está falando De uma situação De ministério público De polícia Então aí Realmente Nós podemos ver Que fomos surpreendidos E nos últimos anos Ficamos em condição Muito fraca De dar uma resposta A isso Que acabou Se transformando Numa verdadeira Assim Assodamento Veio muita coisa Por aqui E de difícil trato Né